Fita com tamanha devoção E em sua medalha uma linda inscrição Eu sou a filha do sagrado coração E lá no altar tem adoração É que a gente via o amor que ela tinha E lá no altar tem adoração É que a gente via o amor que ela tinha Ao sagrado coração Filha de Maria, Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama e a cada dia Está presente nessa santa eucaristia Filha de Maria, Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama e a cada dia Está presente nessa santa eucaristia A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Brasil Do nosso estado e da nossa região No ar, no ar, Jornal 93 Agora são 12 horas e 9 minutos aqui na Rádio 93 FM Boa tarde, amigo ouvinte, pra você que está aqui no Jornal 93 Começando essa semana tão especial, já em ritmo da nossa festa Vocês já estão assistindo também pela TV JCN As irmãs já estão no vídeo ao vivo pra quem está em casa todo o Brasil Então deixa eu aproveitar aqui e dizer que hoje, dia 21 de outubro de 2019 Na apresentação do seu amigo Juquinha Quero agradecer pelo carinho da audiência em todos os cantos e recantos Da zona urbana à zona rural Onde a Rádio 93 FM em conexão com a TV JCN Está chegando também através das redes sociais Desde já agradecer e desejar uma semana abençoada Nosso jornal Durante a Festa, como eu já falei, é um jornal especial Nós estamos trazendo o Boletim da Festa Nós fazemos aqui diariamente, durante os 10 dias da festa Inclusive uma ideia inédita, nesse ano de 2019 Trazer o momento da festa, da participação, setor religioso, social, cultural Como é que está o nosso trânsito, a organização, através das secretarias E em especial, neste ano de 2019 Trazer todos os movimentos pra dentro aqui da nossa emissora Em conexão pela internet Onde nós temos uma festa grandiosa A festa de Nossa Senhora das Vitórias 2019 Carnauba dos Dantas está em festa Uma festa participativa Onde o povo carnaubense, junto com os romeiros De toda a região do Brasil Que visita nosso município Em especial, na festa de Março Na festa de Santa Luzia Semana Santa Carnauba tem um dos maiores centros de romaria Do Rio Grande do Norte Que é o Monte do Galo E em especial, falando aqui da nossa festa maior Que é a festa da nossa mãe Nossa Senhora das Vitórias 2019 Com a grande programação Parceria com a paróquia Com o comércio de nossa cidade Prefeitura Municipal Com a imprensa E o mais importante Com os fiéis E com você que está em casa Nos ouvindo nesse momento E hoje o programa bem especial Já começando aqui Pra você estar aqui junto comigo Araízo Da Cavaleiros de Cristo Nós vamos ter uma participação Bem especial nessa festa Temos aqui A tão esperada Irmã Gleice Que daqui a pouquinho vai falar E a Mário e Rosane Também vocês já estão acompanhando em casa Então É uma alegria Uma satisfação Vamos acolher os nossos visitantes Nossas visitantes Que com muita alegria Chegam ao nosso município A Carnauba dos Dantas Então a gente precisa Acolher Então Boa tarde Seja bem-vindo aqui A Rádio 93 FM Dá uma boa tarde aí Irmã Gleice Boa tarde Tudo em paz Tudo em paz Graças a Deus Boa tarde É um prazer nosso estar aqui Uma alegria muito grande estar com vocês Muito bem É que a alegria Com certeza somos todos nós Carnauba Saraízo Também dá uma acolhida Aí as irmãs Pega o microfone aí Pra que a gente possa Também dar essa acolhida Ao vivo Aqui na TVJCN Com também Aos internautas Uma satisfação Uma alegria Tê-las As irmãs Que já vieram aí Pra fazer Uma divulgação Em toda a região do Ceridó Começando Carnauba dos Dantas Saraízo, boa tarde Mais uma vez Irmã Madre Sejam bem-vindos A Carnauba dos Dantas A Terra Santa Que encanta Já tinha dito a senhora A Terra Santa Que encanta Então que sejam bem-vindos E que vocês vão sentir Realmente o calor Humano aqui Da população Do Carnauba dos Dantas O pessoal aqui Ama acolher Ama dar amor Ama repassar carinho E essa festa Nossa Senhora das Histórias Vem se mostrando Uma festa mais especial ainda Pela afetividade Que vem exalando Em toda a nossa cidade Muito bem Tem muita gente nos assistindo Daqui a pouquinho A gente manda alô Aquele recadinho Irmãs É a primeira vez Que vem a Carnauba dos Dantas A região do Celidão Quero que vocês agora Fale a vontade aí Até as 13 horas Nós estamos aqui ao vivo É a primeira vez E é uma alegria muito grande Estar aqui com vocês Participando desse momento Tão especial Sentindo como A Raílson falou A acolhida O amor O carinho De cada um de vocês E aqui em Carnauba dos Dantas Também é a primeira vez É a primeira vez Que venho Eu já tenho andado um pouco Aqui pela região Do Nordeste Tem vindo ao Natal Tempos atrás Quando acompanhava O Padre Antônio Maria Mas aqui é a primeira vez Sentindo esse calor Calor natural E calor humano Mas é uma alegria Muito grande Para a gente Ser acolhida Hoje estivemos com o Padre Erivan Um padre maravilhoso Fomos muito bem acolhidas por ele A gente ficou muito feliz Com uma troca De experiência De espiritualidade Muito linda E só temos que agradecer Agradecer a Deus Em primeiro lugar Porque ele é que Que coloca as pessoas Na vida da gente E vai abrindo os caminhos Vai organizando Para a gente estar aqui Primeira coisa Que a gente pergunta O pessoal disso O que é que achou Da acolhida Vocês já falaram Agora do clima Olha eu estou acostumada Com o calor Porque como eu sou baiana Já tenho um pouco de costume Agora ela já está estranhando Um pouquinho Além do calor Um pouco gordinha O gordinho sempre sente Um pouco mais E a gente está aí A subir ali no Monte do Galo Quase agora Já subiram E íamos sair E quando chegou lá Perto foi assim Não está muito quente E a gente não tem Essa experiência Desse calor do meio dia Então vamos evitar Uma dor de cabeça Porque a noite Não tem muita coisa Para a gente fazer ainda Nós vamos subir daqui a pouco Olha só não pode ser de 12 horas Não Não De noite Já passou Agora é bem especial Vocês vieram assim Antes justamente também Para ver como é que está Toda a estrutura Para realmente divulgar O trabalho Para também dar oportunidade Não só de Carnauba dos Dantas Mas também Passar por outras emissoras Outros meios de comunicação Que possam divulgar o trabalho Está animando também O trabalho de todos E principalmente dia 24 Que vocês estarão Nesse momento tão especial Dentro da nossa festa Sim Para nós é uma oportunidade Muito grande Até também Chegarmos antes um pouco Para ir também Espiritualizando tudo Rezando Colocando Aquele Aquele espírito de Deus Junto no meio Já estarão hoje Na novena Sim Se Deus quiser Já estarão hoje Vamos levar Vamos falar aqui Um pouco da agenda Para o pessoal Que está em casa Das irmãs Aqui por exemplo Hoje está vindo aqui Na rádio 93FM Como é que vai ser o ritmo Na questão do acesso Para onde ir Então queria que você também Aproveitasse aí A explicação Juguinha Hoje a agenda Está até um pouco mais Relax Devido a situação Nós íamos de viagem Até achávamos Que íamos chegar Um pouco mais tarde Em Carnaval dos Dantas Chegamos mais cedo Graças a Deus Temos essa programação Subiu o Monte do Galo A novena à noite Vamos ainda sentar Também com o Vitor Estou dizendo aqui Antes de falar com ele Porque eu ainda nem falei com ele Para nós vermos A situação do balde lata Nós temos uma Conversamos com a madre Com a irmã Temos uma ideia aí Com o balde lata Aí vou conversar com o Vitor Ainda para poder ver Se ter essa possibilidade Amanhã Nós temos alguns programas De rádio para fazer São José do Ceridó Corrais Novos E Estamos vendo outra viabilidade E ainda temos também Temos ensaio amanhã Amanhã tem ensaio Da Cavaleiros Com a irmã Temos que passar as músicas Afinar as coisas direitinho E quarta-feira O dia é um pouco corrido Porque tem preparação De estrutura De palco Essas coisas Para na quinta Está tudo ok E já na quarta Já começa Já começa Tem que começar Finalmente Porque tem que começar A funcionar Aí temos algumas entrevistas Algumas participações Estou esperando uma confirmação Aí de Natal Também Para nós irmos a Natal Ver a viabilidade Lá de Natal E Para na quinta-feira Nós temos o show Quarta-feira também Temos ensaio geral Para poder afinar as coisas Como é que vai ficar O show da quinta-feira Tudo direitinho Como é que começou Esse vínculo Com o Araízo Com a banda Cavaleiros de Cristo Até chegar Nesse momento Tão especial Então Todos os dias Onze De cada mês Tem uma missa Dedicada A Nossa Senhora Do Novo Caminho E lá Nessa missa Nós conhecemos O Marcelo Um morador daqui Que Falou para a gente Muito bem da cidade Falou da Cavaleiros Para a gente Foi essa ponte Entre nós E o Araízo Então começou tudo Aí Surgiu uma amizade Surgiu uma amizade Aí começaram O WhatsApp Hoje ajuda muito Bastante E nós pedimos Uma ajuda Para Araízo Naquele Que tem um conhecimento Já de música Para estar ajudando A gente a divulgar Esse trabalho Da irmã para cá Porque o nosso padre Fundador Padre Antônio Maria Quando ele fundou A congregação Ele já fundou Esse intuito De a gente estar aberto A missão Aquilo que Deus chama Nós temos uma obra social Que trabalhamos com crianças Temos o ramo Da contemplação Das irmãs E agora Abrindo esse leque Com a música Com a irmã Grace Então ela Está herdando Aí a herança Do fundador Tocando a missão Do fundador E ele começou Justamente Para o lado Do nordeste Porque o povo Nordestino Ele é um povo Que levanta o músico Não é um músico Que levanta o povo É o povo Que anima o músico A fazer com que Consiga evangelizar Com alegria Com alegria Com entusiasmo Porque é muito assim Complicado você fazer Uma apresentação E as pessoas ficarem De braços cruzados E o nordestino Ele não tem isso De ficar de braços cruzados Tem o fervor O fervor O vibrar Naquilo que participa E aí nós pedimos Essa ajuda E o Araídos Está aberto Correndo para lá E dando O seu sangue Para isso Para fazer o melhor Então assim Para a gente É uma graça de Deus Muito grande E o que ele está Fazendo pela gente A gente se conheceu Agora há tão pouco tempo E já Abriu as portas Criou esse vínculo Mas eu sempre digo As boas amizades Aproximo as pessoas Para justamente Abrir essas portas E a vinda Eu sempre digo Não é por acaso Você vê que Falando do padre Antônio Maria Ele esteve aqui Em 2008 Carnauba dos Dantas Subiu o monte Eu era bem magrinho Viu? Subiu o monte Agora ele já está Mais velhinho Mais gordinho Não sei se ele vai conseguir subir Eu estou falando Eu também Eu também era bem magrinho Bem magrinho Eu pensei que você estava falando Do padre Antônio Maria Irmã Eu queria que Falasse agora Do seu trabalho Como é o seu trabalho Como é que surgiu Conta um pouco Faça um perfil aí Um resumo Para os internautas E aos ouvintes Da ID 93 FM Pessoal está cheio De recado aqui Já estão dizendo Vamos lá Começar aqui Gorete já está dizendo aqui E elas hoje Estarão participando Da novena da festa Estaríamos Com graça de Deus Muito bem Obrigado Gorete Pessoal de São José Édno da Silva Está dizendo aqui Eita Vai vir para São José O Araides falou agora São José da Bonita Regiano está mandando Um abraço Aqui Luiz Eduardo Também está com a gente E a gente vai atualizando Aqui os internautas Fala um pouco Faça um perfil Do seu trabalho Então Meu trabalho Religioso Começou Desde que Que eu me entendo Por gente Aí depois Eu comecei Em uma banda do mundo Aí depois Veio que não era Entrei na vida religiosa Aí na vida religiosa O padre Antônio Sugeriu que nós Começássemos esse trabalho Com a música O meu intuito maior É fazer Nossa Senhora Ser conhecida e amada sempre O nosso trabalho É divulgar O título de Nossa Senhora Do Novo Caminho Divulgar a espiritualidade Mariana E levar as pessoas A terem essa experiência Com nossa querida mãe Até mesmo porque A nossa congregação Nosso nome é Filha de Maria Serva dos Pequeninos Então nós somos a filha E todo bom filho Faz com que os seus pais Sejam queridos Então a gente A nossa missão É muito grande Com Nossa Senhora Fazer a nossa mãe Ser conhecida E uma boa filha Só tem que falar O bem da sua mãe Aí esse trabalho Esse trabalho Veio gerando frutos Vocês sempre estão Participando Como é? Sim A gente agora está trabalhando Voltando mesmo Para a música Estamos indo em paróquias Sempre que dá A gente está fazendo Um showzinho Graças a Deus A gente está indo Em programas de TV A gente está divulgando O trabalho mesmo Para levar essa espiritualidade Mariana Cada vez mais Para as pessoas Onde a gente é chamada Onde ela é convidada Agora pouco tempo A gente esteve no Pará A gente esteve no Pará Foi um show muito No Pará Foi muito bonito E o povo de lá Ficou muito animado Para o próximo ano As cidades vizinhas Também já Estão querendo a gente De volta lá A irmã Claro Eu acompanho A irmã Eu sou aquela Que acompanha Para não estar sozinha Não canta não Não E também falando Da congregação Porque o nosso intuito Também É fazer com que A congregação Seja conhecida Que as jovens Sintam-se vontade De servir a Deus Hoje Está muito Disperso isso Entendeu? E as jovens Têm que entender Que se apaixonar Por Cristo Também é ser feliz A felicidade Não está só No se apaixonar Pelas coisas Que o mundo oferece Claro que o matrimônio É um dom de Deus É um sacramento É algo que sem família Não tem vocação Mas O consagrado É os olhos de Deus Para o mundo Para a espiritualidade Então que as jovens Não tenham medo Então a gente também Está fazendo esse trabalho Aquela que se sente Um pouquinho tocada No seu coração Está inquieto Está muito insegura Para o casamento Venha conhecer Venha ver o que é A vida religiosa Não posso dizer O que eu não Não sou Se eu não conhecer Então a gente também Está fazendo esse trabalho De abrir Para ter mais consagrados Quanto mais consagrados Mais Deus vai ser amado E louvado Então o nosso intuito Nosso intuito é esse também É isso aí Muito bem A gente estava falando agora Um pouco Dessa visita também Dessa amizade Na verdade Com o Marcelo O Marcelo está nos assistindo lá Está sempre antenado E ele também Como eu disse Na festa Ele vai ter Sua participação Então vamos agora A participação de Marcelo Aqui também No Jornal 93 Vamos ouvir Bom dia Meu amigo Joquinha Bom dia 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 Participação ao vivo Da irmã Grace Maria Irmã Rosana Maria E o nosso querido Araíde São Simões Hoje Carnauba está recebendo A presença Dessas pessoas Que vêm Com certeza Fazer mais bonito A nossa festa De Nossa Senhora das Vitórias Como Mencionado Anteriormente Nunca um artista gravou um devedeiro ao vivo na cidade de Carnal dos Dantas. E esse ano nós vamos ter a mais nova carnalbense, a irmã Grace Maria, gravando seu devedeiro ao vivo, com a participação da banda Cavaleiros de Cristo e do padre Antônio Maria. Eu acho que a banda Cavaleiros de Cristo veio para somar junto com a irmã Grace Maria. Os dois têm uma preocupação muito grande na evangelização e nada como esse casamento perfeito, emprestar as vozes de ouro que eles têm com a voz roxinó da irmã Grace Maria. Então é uma alegria muito grande, Juquinha. Eu acho que Carnal dos Dantas está de parabéns. Posso chamar desses carnalbenses, uma vez que a irmã Grace Maria, através do nosso amigo José Azevedo Dué, estará contemplando a irmã junto com o padre Antônio Maria do título de cidadão carnalbense. Uma vez entregou o título, passa a ser carnalbense de fato. Então, essas vozes carnalbenses que vão estar a serviço da evangelização. Então eu queria fazer um convite para todos os romeiros e devotos de Nossa Senhora das Vitórias, que são muitos, e estão espalhados em todo o Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte, na Paraíba, para que estejam dia 24 em Carnaúba, uma vez que nós vamos ter, pela primeira vez, uma homenagem que o padre Antônio Maria, com seus 50 anos de discipulado, nunca recebeu, que é um dobrado. Inclusive, ele falou para mim, nunca me deram essa comenda, essa honraria. E meu irmão, como você sabe, vai fazer esse dobrado, dobrado do padre Antônio Maria, e a valsa Irmã Grace Maria. Como ele mesmo falou aí na Rádio 93, ninguém, a não ser os músicos, ouviram esse dobrado e essa valsa. Então, eles serão apresentados dia 24 à tarde, lá na sede da banda. Então, Juquinha, é um prazer muito grande. Carnaúba dos Dantas, estado de parabéns, pela visita da Irmã Grace Maria. Carnaúba dos Dantas pode ter, eu conhecendo a irmã como conheço, com certeza toda noite ela vai querer dar uma palhinha para o povo de Carnaúba com a sua bela voz. Então, ela vai, com certeza, vai fazer um pouco, vai mostrar um pouco da sua linda voz e das suas músicas, para as pessoas também já ir decorando. E dia 24, fazer aquele coro unísono, né? Todo mundo cantando, todo mundo louvando, todo mundo bendizendo a Deus, através da irmã do Cavaleiros de Cristo e do padre Antônio Maria. Desde a Juquinha, meus parabéns, obrigado e sucesso! Tá aí, quero agradecer a participação aqui no Boletim da Festa, dentro da nossa programação, do nosso conterrâneo, Marcelo. Hoje pela manhã, nós tivemos a alegria de se comunicar, e o Marcelo, assim, gentilmente, sempre participando ativamente da vida do povo carnaubense, preocupado com a região, preocupado com o Carnaúba dos Dantas, preocupado com essa programação, que a gente sabe que tem toda uma estrutura para que tudo possa acontecer, para que tudo possa estar em paz, para que a gente possa ter uma festa maravilhosa, que a evangelização, ela possa acontecer. Então, aqui de público, né, diante de vocês também, queria agradecer a Marcelo, né? Marcelo, que é irmão do nosso maestro Márcio Dantas, da nossa fila harmônica. Agradecer, não só pelas mensagens, né, diariamente, a gente se comunica, mas também pela dedicação, pelo zelo, por gostar de nossa terra. Tem muitos que, às vezes, saem do seu município para ganhar vida e não se lembram da sua terra. E o Marcelo é diferenciado, ele sempre é aquela pessoa que está preocupada para tentar resolver, ou uma palavra tem poder, né, as palavras têm poder. Então, isso, muitas vezes, deixa a gente muito feliz. Então, eu tenho muito orgulho, né, de tê-lo como amigo e, acima de tudo, para que tudo isso possa acontecer. Foi o primeiro que disse, as irmãs já estão aí, viu? E já está marcado. Já está aprendendo com o Araízo, viu? Ele fez a gorinha com o Vito. Já está aprendendo com o Araízo. Isso, olha, já está marcado. Cavaleiros de Cristo e as irmãs. Doze horas já estão no seu programa. Isso está marcado. Então, queria que vocês falassem também essa participação de Marcelo, não só aqui no programa, mas também para articular com todos, para que isso possa também acontecer. Para a gente, é um presente de Deus. Como você falou anteriormente, as pessoas são colocadas na nossa vida com algum intuito de Deus. Então, o intuito maior de Deus foi realmente fazer essa união, para que esse evento pudesse acontecer do jeito que está acontecendo, do jeito que está caminhando. Ele é um cara muito entusiasmado com as coisas, né? A gente está meio assim e ele já está lá na frente, né? E quando ele me falou lá dos cavaleiros, né? Cavaleiros de Cristo. Cavaleiros de Cristo. E aí eu disse, nossa, Marcelo, que legal, né? Eles têm uma banda. Quem sabe quando a irmã for para lá, podem acompanhar. Ele, peraí, já passou a mão no telefone, já ligou para aí. Disse, olha, eu tenho uma pessoa que vai fazer uma proposta para você. Eu fiquei com uma vergonha, não sabia o que falar para ele. Então, ele é um cara assim que joga as coisas para frente, né? Para as pessoas irem, quer fazer o melhor. Então, a gente também tem que agradecer ele pela força que ele deu aí para a gente estar aqui, né? Muito bem. Falando nessas homenagens, a Fila Armônica, 11 de dezembro, também a gente está preparando. Aqui é a terra da música, né? Do turismo. O Carnauba também tem a alegria de ter o Monte do Galo. E, assim, vai ser bem especial também. Também estão ansiosas para essas homenagens, principalmente da parte musical. Bastante. É um privilégio muito grande, né? É também isso que é o primeiro título que você vai receber. Nós temos o título lá na nossa cidade, né? Por mulheres que fazem um trabalho social muito grande com as crianças. Então, nós temos um título a nível da congregação. E ela, agora como cantora, vai receber também o nome da comunidade, que ela leva a comunidade junto, né? Esse primeiro título dela. Então, isso também, para a gente, é uma alegria muito grande, né? E já me sinto filha de Carnauba, já. Olha aí, coisa boa. Olha aí, viu que ela disse aí, que quando recebe o título, é de fato e de direito. Então, já sabe que já está aqui junto com a gente, nossa conterrânea, né? Está aqui, o pessoal está aqui com tudo, estão mandando um abraço. Ah, olha aqui, estão pedindo. Dá para cantar? Dá. Quero ouvir a sua voz. Deixa eu baixar aqui o meu BG. Fique à vontade. Vou cantar uma música que é de composição minha e que fala muito de Nossa Senhora. Tão linda, suave, formosa, doce, poderosa, rainha do céu e do meu coração. Vazo do amor de Deus, transbordante de graça. Não há nada que por ti Deus não faça. Vazo do amor de Deus, transbordante de graça. Não há nada que por ti Deus não faça. E é isso. Maria, é esse canal, né? Um aplauso, um aplauso aí, coisa boa. A professora Célia, né? Célia de Moacir, botou assim, que bom ter esse momento. Vocês percebem também que nós estamos precisando de ouvir mais a palavra de Deus? Queria que vocês fizessem uma reflexão pela turbulência que nós estamos passando, não só no Brasil. A gente muitas vezes absorve o erro, a falha, esquece que nós temos muitos acertos. Mas também como é que vocês veem hoje a evangelização nos momentos, nos dias atuais? Até mesmo que a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa vida, né? Assim como a gente se alimenta todos os dias, a palavra de Deus é que alimenta a alma. Às vezes a gente está numa tristeza, numa angústia, a gente não sabe, Ah, mas por que eu estou nessa situação? Porque eu não busco resposta nas palavras de Deus. Nós, por exemplo, as irmãs, a gente levanta de manhã, já recitamos salmos, já fizemos a oração da meditação em comunidade. Todos os dias, em todos os horários, nós procuramos nos alimentar. E assim mesmo é difícil pra gente, não é fácil. Então imagina quem nunca busca uma resposta na palavra de Deus. É muito difícil. Então sem a palavra de Deus, eu acredito que seja impossível. Impossível pra conseguir respostas, né? Para as dificuldades que o mundo tem. Claro que Deus é misericórdia e Ele sempre vai dar um jeito dEle de resgatar a alma. Mas a nossa parte, Deus conta conosco. Não adianta a gente ficar reclamando, lamentando, se eu não faço a minha parte. Eu não busco a minha vida espiritual, né? A irmã Grace também pode me complementar aí. E falando do lado que você disse, né? Das coisas ruins que acontecem. Às vezes a gente não vê os acertos. Mas o que acontece? A gente precisa olhar pro céu. Olhar pra Deus mais vezes durante o dia. Não é também simplesmente estar com a palavra debaixo do braço. Ler ali e não praticar. É viver aquele amor que Deus nos ensina e nos mostrou na cruz. A carência que nós temos hoje em dia, a gente vê tantas pessoas com depressão, tantas pessoas caindo no mundo das drogas, tantas pessoas com tantas dificuldades na família, porque não entenderam como é que Deus quer que a gente viva, né? A forma que Deus quer que a gente viva. Que é amamos uns aos outros. A carência das pessoas de Deus é a carência de amor, né? Que falta muito no mundo de hoje. A gente vê muita maldade porque não nos amamos mais. É porque não sabemos enxergar realmente Deus no outro, no próximo. Então nós temos que ser testemunhos, ser exemplos uns para os outros. A irmã Grês tem uma música chamada Cristo Retorcido, que é uma letra do padre Antônio Maria. E é uma letra muito bonita porque a gente, olhando para o Cristo que foi retorcido na cruz, as nossas dificuldades não é nada. A gente se lamenta, a gente fica rastejando porque a gente não olha para ele. Se a gente for olhar para ele, o que nós não podemos, o cristão ele não pode perder o foco, o olhar no Cristo. O olhar dele tem que estar sempre penetrando o meu. Essa semana eu ouvi um testemunho de um padre, ele disse que no momento em que ele teve um repouso no Espírito Santo, ele disse que o que mais tocou ele foi o olhar. Aquele olhar de Cristo tocou ele profundamente e ele disse que ele se converteu. Ele era jovem, se converteu, hoje ele é um padre. E ele disse, eu faço de tudo para não perder esse olhar mais. Eu quero ir para o céu porque esse olhar é o mais importante para mim. Então a gente não tem que ficar olhando para nossas dores, a gente tem que olhar para o Cristo, porque ele sofreu muito mais que a gente. Como Deus, o Deus humano, ele sofreu demais, demais da conta. E essa música foi muito bem interpretada. Eu acho que o padre estava num momento espiritual e foi muito bem iluminado. A minha dor não é nada diante da dor do Cristo. E Jesus já passou justamente tudo isso para dizer, eu estou com vocês. Eu sou aquele que carrega a cruz com vocês. Então não tenham medo, né? É isso que é o nosso Deus. É bonito que a gente não está sozinho diante dos nossos problemas, né? Deus é maior do que qualquer problema. E se a gente acreditar, ter fé realmente, nós vamos ser capazes de fazer grandes coisas, né? Porque Deus, ele é o Deus do impossível. A gente vai interagindo com os internautas, né? Tem muita gente nos assistindo aqui e a Zenita Costa, ela está dizendo, realmente está faltando amor no mundo. Falta esse amor. E falta também a gente se reavaliar o que a gente quer, o que a gente busca, saber dividir cada momento da nossa vida. Que a gente possa fazer uma reflexão também, não só nos nossos acertos, mas também nos nossos erros. Onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei. E isso a gente tem a oportunidade de fazer todos os dias. Porque Deus, eu sempre digo que a igreja católica, em especial, ela dá essa escolha, dá essa liberdade. E a igreja, ela vem se transformando, muitas vezes, até com o que o outro não concorda. A gente vê as divisões no mundo atual, as divisões, ou seja, religioso, ou político, ou social, ou econômico. A desigualdade, ela traz também esse medo. E muitas vezes, essa mensagem, essa palavra, ela salva. Quantas pessoas estão agora nos ouvindo, no Curumatal Paraibano, em toda a região do Ceridó, onde as ondas da rádio 93FM chegam. Ou quem está em casa, nós temos aqui quase 50 pessoas online, direto aqui compartilhando, também esse momento de graça, de partilha, de acolhida, que é o que o Carnal Benz sabe fazer, é acolher a residência do nosso amigo Araízo, seus pais, que sempre tiveram essa vocação, esse desejo de acolher, não só o povo carnaubense, mas aquelas pessoas que dizem, olha, eu vou para a Carnauba dos Dantas. Carnauba é diferente, por isso que todas as vezes que a gente fala, cada cidade tem sua característica, mas o carnaubense tem isso. Nós somos maiores do que os nossos problemas de hádito, os nossos desejos, as nossas conquistas, o dia a dia, o que cada um pensa, mas quando se junta, todos nós, para fazer um só propósito, eu acho que isso é maravilhoso. E quando a gente faz essa reflexão, quando a Zenita diz que o mundo está faltando, está faltando esse amor, é o amor também que você falou da gente mesmo, como é que a gente está se amando, como é que a gente está partilhando também esse amor. Isso tem que começar dentro de mim, dentro de mim, dentro de você, e a gente ter propósitos. A gente veja assim, eu gosto muito de citar o exemplo de Santa Terezinha, uma jovem, qual foi o propósito dela, qual foi a meta dela? Eu quero ser o amor. Eu quero ser o amor na igreja. E como que ela lutou para ser o amor? Ela saiu gritando por aí, eu amo, eu quero amar. Não, ela começou a amar dentro dela. as dificuldades do dia a dia, a interceder pelo outro, fazer algo pelo outro na sua vida espiritual. E hoje o Brasil está sendo agraciado por uma grande mulher baiana, a Imanduce, que também fez com amor pelo próximo. Qual era o objetivo dela? Era servir, fazer com que o ser humano tivesse dignidade para morrer, que o ser humano tivesse dignidade nos seus momentos mais difíceis, que é de saúde. Então ela saía de porta em porta, batendo, pedindo, né? E às vezes alguns até falavam, essa freira pedonha, que foi só pedindo. E ela não tinha medo. Ela disse, não, eu não quero nada para mim, eu só quero para os meus pobres. Então isso é amor, é dedicar-se. A pessoa que não ama, ela é muito egoísta. Ela fica muito, é um tal de reclama, reclama disso, reclama daquilo, pensa só em si. E é a pessoa mais infeliz. A felicidade do ser humano está no amor, no se doar. E o testemunho que Cristo deu para nós no mundo foi isso, é ser amor, se doar pelo outro. E ele se doou de uma forma total. Então a gente também não pode ter medo de se doar, de ter essa entrega total. E o que os santos fazem? As pessoas às vezes criticam um pouco a igreja católica na questão dos santos. Nós não somos adoradores de pessoas, somos aqueles que veneramos e tentamos imitar e se esforçar. Aqueles que viveram os ideais de Jesus Cristo, que viveu aquilo que Jesus pediu, que viveu o Evangelho. Então jamais vamos colocar uma pessoa no lugar de Jesus, mas valorizar aquela pessoa que realmente viveu o Evangelho. E a gente vê isso aqui na nossa Irmã Dulce, né? Ela viveu isso de uma forma maravilhosa. Tem gente que tem muito e não fez nada pelo próximo. Levou para o túmulo nada. E a nossa Santa Irmã Dulce levou para o túmulo esse amor que ela deixou. E hoje, de geração em geração, vamos saber que essa fleira fez algo para a humanidade. Então a nossa vida nesse mundo só tem sentido isso se eu ser amor para o outro. Passar por esse mundo sem fazer nada por ninguém, nem por... Nesse sentido, não estou fazendo pelo outro nem por mim mesmo, né? Então a gente, para amar, eu tenho que começar dentro de mim. E é muito mais prazeroso você dar do que receber, né? Ninguém é coitadinho, precisa estar recebendo. Todo mundo tem algo para dar. E o amor sai do coração. Você não precisa ser rico para dar amor. Uma coisa importante também, você falou, Juquinha, que é do amor a nós mesmos também. Mas não é um amor de egoísmo, não é um amor próprio, não. Jesus Cristo, ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como você vai ser capaz de amar o outro se você não se ama? O amor, ele tem que começar dentro de você. Mas que tipo de amor é esse? Eu me amo porque eu sou filho de Deus, porque Deus entregou a sua vida por mim, então eu tenho um valor. Eu tenho uma dignidade diante de Deus. Eu não posso me rebaixar, eu não posso me pôr para baixo. Então, carnaúba dos dantas, né? Desde agora que nós chegamos há tão pouco e nós já recebemos toda essa acolhida, está dando para nós esse testemunho. E nós aconselhamos assim, continuem assim, dando testemunho do amor. Não adianta nada a gente falar, 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 falar aqui e não vermos as atitudes concretas. Primeiro aqui nós chegamos, vimos a atitude do acolhimento, do amor que foi dado a nós. E com certeza, o pouquinho que a gente está partilhando com vocês aqui, né? O pouquinho do amor que a gente está partilhando com vocês aqui vai ser uma troca mútua. Eu gostaria de aproveitar a presença de vocês, né? Vocês duas e Araízo. Porque eu tenho certeza que, eu sempre digo qual alcance hoje das redes sociais são enormes, né? A gente tem essa noção e eu tenho noção por ter 14 anos já de comunicação. Mas eu gostaria muito que vocês três deixassem uma mensagem de esperança, de conforto. Porque assim, aqui na região do Ceridó a gente tem um índice muito grande de suicídio. Infelizmente, a gente vê, é um dado concreto, né? Aqui na região, não só Carnauba dos Dantas, mas assim, todas as cidades aqui da região do Ceridó a gente tem deparado, as pessoas têm tirado a sua própria vida. E como é difícil falar no suicídio. Como é difícil, porque eu sei que sempre tem alguém ouvindo e está procurando uma palavra. Então, eu queria que vocês hoje, como convidados aqui do nosso programa, cada um levasse uma mensagem também de esperança para muitos que estão ouvindo, assistindo e que estão prestando muitas vezes de ouvir uma palavra, quem sabe hoje, de vocês. Bem, o amor que Jesus Cristo entregou para nós naquela cruz, Ele seria capaz de entregar todos os dias para ver o nosso sorriso. Então, nenhum de nós devemos nos sentir inferiores, devemos nos sentir mal, a ponto de querer tirar a nossa própria vida. A nossa vida é um dor muito valioso. É o maior presente que Deus nos dá. E ela se renova a cada dia, né? Então, as pessoas que estão com depressão, que estão se sentindo mal, que estão passando por um problema, uma dificuldade muito grande, não percam a esperança. Não podem parar diante das dificuldades. Nós temos um Deus muito grande, e não são só palavras. Só o fato da gente acordar todo dia com saúde, ou às vezes só da gente acordar mesmo doentes, com dores, com problemas, de estar abrindo os olhos, já é um sinal do amor de Deus. A gente não pode desistir. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está se sentindo desanimado com a vida. Primeiro, você é um vencedor, porque você lutou pela vida. Dentro do útero da sua mãe, você foi um vencedor. Você saiu correndo para poder fecundar o óvulo, né? Na união do seu pai e da sua mãe. Você quis viver, você escolheu viver. Então, continue escolhendo a viver. Porque não existe dificuldade nenhuma neste mundo que você não consiga vencer. Porque você tem um Deus que é maior que essa sua dor. Ele está aí para te ajudar. Então, continue. Continue correndo. E o nosso rumo, a nossa meta é o céu. Espere o dia que Deus quer marcar esse encontro com você. Não acelere as coisas. Continue correndo como cidadão do céu, como filho de Deus. É isso que eu tenho para dizer para você. Não desista da vida. Ame a vida. Corra pela vida, porque a vida vale a pena. Você vai ver como vale a pena. E cada dia que passa é uma vitória. Cada dia é uma batalha. E passou. Ontem você venceu. Hoje você vai vencer. Amanhã, com certeza, você vai vencer. Então, você não tem por que interromper a vida agora. Não é hora ainda. Lute, lute. Araíta. Você, irmão e irmã, que está aí do outro lado, né? Tanto das ondas do Raido, como da TV JCN. Que você não tire um dos bens mais preciosos que Deus te deu. Hoje, eu acho que essa pergunta do Juquinha veio muito a casar com o que nós conversamos hoje, né? Tantas pessoas que queriam ter uma vida plena, mas às vezes tomam cama. Às vezes não tem condições de andar. Não tem a visão, mas tem uma autoestima muito grande. E nós falamos hoje, acho que é um dos exemplos de vida, né? Com o pai da Ivan. É. As dificuldades que ele já passou, que vem passando, né? A luta, né? E ele... Você chega lá, ele te bota... Com aquele brilho no olhar, né? Tem um brilho no olhar, te bota pra cima de um jeito. Você é quem se sente... Pra trás. Pra lá na vida. Pra trás. E nós até citávamos também o cantor Roberto Leal, que ele deu um testemunho muito lindo agora antes de partir, né? Que ele disse assim, o meu médico me disse, você não vai mais fazer show, você não sai mais de casa. E ele disse, não, mas se eu ficar olhando pra minha dor, vai ser pior ainda. Eu vou continuar lutando, eu vou até o fim. E ele fez shows e shows sentado. Ele foi um cara assim que eu quero dar testemunho. Ele fez vários shows pra ajudar a nossa casa lá. Nós temos uma casa lá onde a gente acolhe crianças com problemas muito graves de pais e mães que estão na droga. Oh, meus irmãos, você que tá na droga. Você não sabe o quanto você está prejudicando a sua vida, a sua família, seus filhos. Abra o olho, a gente tem experiência de crianças que sofrem com pai e mãe que estão no vício. Isso não é pra você não, meu filho. Isso aí não é felicidade não. Caia fora, caia fora. E Roberto Leal, ele foi um cara assim de testemunho de fé. Ele ia e fez um show de encerramento lá. Eu acho que o último, claro, foi o último que ele fez pra gente. E ele várias vezes saiu do palco com dores e voltava e disse, eu quero fazer isso pelas crianças. É bonito. Lute, né? A gente tem que lutar. Não tem dor que não se vença com amor. Verdade. E assim, eu até tava aqui me emocionando, lembrando da roupa da minha mãe. Uma pessoa que eu tenho como exemplo da minha vida e que vem fazendo um tratamento e que eu vejo a força que ela tem de vida e quando eu vejo pessoas tirarem a vida e tantas pessoas querendo viver. E assim, eu só quero dizer que não tirem o bem pra si mesmo que Deus te deu. e deixar aqui um mercado. Mamãe, eu te amo, te amo muito. E tem uma senhora e papai como exemplo. Eu amo vocês demais. E ela é uma lutadora também, né? Hoje, a gente chegou lá, ela acolheu a gente com sorriso, na cama, com tontura, mas lutando pela vida. Isso é ser filho de Deus. Lutar pela vida, acreditar que tem um Deus que te sustenta a cada dia. Também quero agradecer ela já por esse testemunho. E agradecer a família que tá acolhendo a gente, dando esse testemunho de fé, de esperança. E tudo nas mãos de Deus. A hora é de Deus, é Ele que faz, é Ele que conduz. Vamos lá, a gente vai recuperar aqui, né? Falando em Maria de Lourdes, né? Ela botou aqui, desde as seis de amanhã estamos aqui bebendo desta grande graça. Coisa boa, né gente? Boa demais. Então gente, olha, hoje aqui nesse momento de emoção, nem sei como é que eu vou continuar o programa. Mas é muito verdadeiro isso, né? Além de nós falarmos do suicídio, a irmã falou também na questão das drogas. E também tantas pessoas que estão indo por causa do câncer, né? Que em nossa cidade, que infelizmente tantas pessoas que a gente tem com muito amor, com muito carinho, né? Recentemente nossa amiga Solange, da farmácia, uma pessoa excelente que... Assim, a gente tem aquele vínculo, aquela amistadinha, aqui na nossa região nós também temos isso, né? O câncer tem matado as pessoas, mas a fé tem curado também essas pessoas. Cris, você também que partilhasse esse momento com as pessoas, já que Araís também citou que é também uma preocupação da nossa região. A gente não deve desistir nunca da nossa vida de oração. Porque quando você olha para a dor de Cristo, a tua dor, como já disse agora há pouco, é mínima, é pequena. E a gente não pode passar por essa vida sem aprender a oferecer. Você imagine só, se você passar por essa vida oferecendo para um irmão seu que está numa droga, para um irmão seu que está agora nesse momento pensar em tirar a sua vida, você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer, olha, aquela tua dor que você ofereceu resgatou alguém. Então, eu vou citar Santa Teresinha novamente. Ela teve a experiência de um homem, um assassino que tinha acabado com a família. E ela quando viu, ela disse, meu Deus, além de interceder pela alma daquelas pessoas, pelos familiares que estavam sofrendo, ela disse, mas quem vai interceder pela alma dele? Daquele que fez mal. Eu já passei por assalto. É terrível você ser ameaçada com uma faca toda hora, querendo te tirar a vida. É terrível, né? Você, meu irmão, que faz isso, dói muito o coração da gente, viu? Estou falando de experiência própria. Não faça isso com ninguém. A gente não merece estar toda hora arrastado para lá, arrastado para cá, porque você está querendo dinheiro fácil. Tome cuidado com isso. Então, Santa Teresinha se preocupou justamente com a alma dessa pessoa. E ela oferecia. E ela foi uma mulher que sofreu muito. Ela teve tuberculose, né? E ela sofria demais. E naquela época, não é a nossa época da agora, né? Que temos remédio para as dores, temos cirurgias, temos isso. Nós temos uma facilidade muito grande na saúde. Antigamente, não. Ela sofria muita dor. E ela oferecia, oferecia. E hoje, ela é uma mulher que muitas pessoas falam, olha, a intercessão dela é poderosíssima. Peço a intercessão, ajuda. Então, não pense que só santo de altar consegue as graças diante de Deus, não. Você que está numa cama agora, pode conseguir a graça diante de Deus, intercedendo para uma outra alma. A mãe intercedendo pelo filho, pelo irmão, pelo amigo. Digo, não perca tempo. Não sofra, não sofra a sua dor sem fazer com que ela também seja a luz para o outro, né? Que possa estar ajudando o outro. Porque quem sofre na fé, sem fé, com certeza sofre muito mais. É verdade. E também, a oração, ela é um alimento da nossa alma. Assim como nós temos a necessidade de nos alimentarmos todos os dias para fortalecer o nosso corpo, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Fortalecendo o nosso espírito, mesmo que o corpo esteja fraco, você vai ter forças para lutar e vencer todo e qualquer problema. Então, não podemos desistir da oração, não podemos permitir que a nossa fé diminua, não podemos perder a esperança. Uma vez eu ouvi um homem dizer assim, ele era um senhor muito rico, ele deu uma entrevista, ele disse, meu dinheiro paga um motorista, meu dinheiro paga uma camareira, meu dinheiro paga uma cozinheira, mas o meu dinheiro não paga alguém que fique em cima da cama por mim. O meu dinheiro não paga alguém que me ajuda a suportar a minha dor, somente a minha fé. A gente precisa pegar e a misericórdia quando a água chega e quando a água vende muito, a gente já pede para parar e assim vai. A gente pede chuvas, aí quando a gente não se prepara, a gente mora aqui no vale, quando a chuva vem, todo mundo diz, ai meu Deus, faça aqui para a nossa senhora. Então, trazendo também esse momento de reflexão, porque tem muita gente nos assistindo e cada palavra, eu tenho certeza que foi importante e é importante para o crescimento espiritual e pessoal de cada um de nós. O Noraides fala em Maria de Lourdes porque não só ela, mas tantas outras aqui estão batalhando pela vida e eu mando um abraço especial para a Maria de Lourdes, e Maria também te amo, senhora Guerreira, está aqui cheio de mensagem para ela e a gente só pode dizer isso, fé, perseverança, que vai dar tudo certo, que Deus tenha algo sempre de melhor na nossa vida e a gente precisa se alimentar todos os dias de um pouco de uma palavra, seja de uma mensagem de incentivo, de um amor de Deus e principalmente do próximo, que o próximo tem para nos repassar. Eu, por mim, meu horário só tem três minutos ainda aqui, mas passava aqui até mais tarde, repassando essas experiências e esse amor, espero contar se vocês tiverem tempo, durante toda a semana, a gente está aqui na Rádio 93 FM, nesse horário de 12 às 13 horas, um horário que parei praticamente a parte do jornalismo para falar só sobre a festa, o boletim da festa, o boletim da festa está dizendo, nós vamos falar só sobre a nossa festa, sobre as coisas boas, porque Carnauba merece isso. Então, eu queria que vocês sintam-se acolhidos por todos nós carnaubenses, em especial Araízo, Maria de Lourdes, Adalberto, Lourdes Nádia, Lourdes Elba, essa família que está acolhendo não só vocês, mas toda uma comitiva, o padre Antônio Maria, e nós falamos tanto aqui de temas importantes que mexem com a nossa região, que não podemos esquecer, né? Se não, o Marcelo depois dizia, olha, vocês esqueceram de falar. Mas, antes de finalizar, eu queria que vocês falassem sobre essa expectativa da gravação do DVD, da participação do padre Antônio Maria em nossa cidade de vocês. Estamos muito ansiosos e muito felizes. Padre Antônio Maria, ele é um grande padre, ele tem se dedicado muito para estar participando, onde convidam ele para as missas, né? Ele é um padre missionário, e ele vem de missão em missão, é um homem que trabalha muito, está muito cansado, mas ele vem com muita alegria. É o nosso maior testemunho, o nosso maior exemplo. A gente sabe, assim, que dia após dia, ele luta, ele luta para continuar caminhando com aquelas pernas inchadas, continuar sorrindo, continuar levando esperança para as pessoas. Ele praticamente vive, a casa dele é avião, aeroporto, né? Carro. Por exemplo, nós saímos de extrema ontem, às quatro horas da tarde, chegamos aqui hoje, às seis, passamos aí mais de doze horas, né? Entre avião e carro, e ele vai fazer esse mesmo percurso para estar aqui, um homem de setenta e poucos anos, vai fazer esse mesmo trajeto de vinda e de volta. Mas vem com muito amor e também levar a mensagem, né? Que é o mensageiro de Nossa Senhora. Ele foi um grande divulgador da Mãe Rainha e agora recebeu também esse compromisso aí com a Nossa Senhora do Novo Caminho, uma imagem que ele recebeu no México. E justamente Nossa Senhora do Novo Caminho, quando ele sentiu que a mãe pedia para ele divulgar esse título, que ela queria dizer justamente para esse tema que nós falamos hoje. Aquele que está em depressão, aquele que está desanimado. Eu sou a mãe do Novo Caminho, eu abro o caminho para você. Não desista da vida, não desista de caminhar. Aquele que está desempregado, aquele que está se arrastando com a vida, desanimado mesmo de viver. Até um agricultor desanimado, às vezes você planta, o sol vem e queima, né? Você planta, a chuva vem e acaba. Então, tudo isso a gente vai ficando, oh, mas onde está Deus? E aí Nossa Senhora do Novo Caminho vem, não, eu estou caminhando com você. Eu sou aquela que estou a caminho, né? Nós temos mais uma música também que fala, né? Jesus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, né? Para a gente poder passar. Então, ele vem também trazendo essa mensagem do Nossa Senhora do Novo Caminho, para não desistir. E a irmã Grês também como a missionária também do Novo Caminho, né? Levar a mãe e dando essa mensagem de entusiasmo para não parar com a vida. Continuar, né? Pois é, e Nossa Senhora, como ela disse a Juan Diego, na aparição de Guadalupe, ela disse também a nós, não estou eu aqui, que sou tua mãe, não temas. Eu estou com você para sempre. E assim ela disse para cada um de nós hoje. Vocês fiquem com essa mensagem bem gravadinha no coração de vocês. Nossa Senhora está com a gente para sempre. É a nossa melhor companheira. Nós nunca estamos sozinhos. E aqui nós vamos celebrar a Nossa Senhora das Vitórias, né? Isso. Então, você que pode vir até essa festa, venha, faça esse esforço de vir. A gente fez esse esforço de estar aqui mais de 12 horas de viagem para estar aqui com vocês. Olha aí o exemplo, viu? E o padre Antônio Maria, com 70 e poucos anos, também está fazendo esse esforço danado para estar aqui. Venha participar. Uma que ainda não foi nem participar da novena, está aí. Então, gente, vamos sair do acomodismo, né? Venha fazer a festa bonita, porque a Nossa Senhora fica muito feliz de ver os seus filhos reunidos. O maior milagre é esse, é a união dos filhos cantando, rezando junto, né? E ela merece todas as homenagens possíveis. Com certeza, hein? Todo o nosso carinho. Todo o nosso grande salvador, né? E quer essa homenagem para a mãe. Então, você só consegue homenagear se você vir. Então, venha fazer parte dessa festa com a gente. Irmã, foi um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. O programa está inteiro à disposição durante toda a semana. Vem a hora que quiser dar certo. Obrigada. Mas eu queria que, pra finalizar, eu queria que os três deixassem uma mensagem rapidinho pra quem está em casa. E desde já agradecendo. Seja bem-vindo, seja bem-vindas à nossa terra da música, a terra santa que encanta, Carnaúba dos Tantas. Deixa os microfones. Vou começar com você, Aré. A irmã encerra esse momento que já estão pedindo pra ela cantar também, finalizar. Juquinha, deixa a irmã cantar. Tem muitos recados aqui. Elas vão acompanhar a irmã. Fala depois nas redes sociais. Dá certo, Aré. Muito obrigado por esse momento. Juquinha, eu que agradeço, né, Juquinha, pelo espaço inserido. Mais uma vez, você que sempre está cobrindo todos os momentos importantes que acontecem na nossa região, principalmente em Carnaúba dos Tantas. Agradecer à irmã, à madre, por estarem aqui. É uma honra pra nós, né, agradecer a Deus, né, porque isso só acontece por permissão dEle, né, e a nossa mãezinha Maria, porque eu, muitas vezes, quando nos julgam, né, os católicos, né, se Maria não fosse importante, Deus não tinha escolhido pra ser mãe do filho dEle. Ele não precisaria, né, escolher alguém. Ele teria esse poder de trazer o filho dEle ao mundo sem necessitar de uma mãe. Então, que você que está aí do outro lado, que possa vir participar da festa de Nossa Senhora das Vitórias, né, hoje estaremos lá, né, eu, a madre e a irmã, né, hoje também, né, à noite, lá na festa, né, prestigiando a novena e já se preparando para os preparativos do dia 24, que é a véspera da festa. Então, que sejam bem-vindos à Carnaúba dos Tantas, que quem bebe dessa água, né, Juquinha? É, já bebei a voz, irmãs. É, Madre, deixa eu começar a palavra, Madre, que daí vamos finalizar, pode ser? Pode ser. Pode ser, que daí finaliza, cantando aqui no nosso horário, quero agradecer a minha amiga Rita, sempre eu tomo cinco, seis minutinhos do programa dela, que ela vem aí. Irmãs, muito obrigado. Boa, a mensagem que eu tenho para dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desista de amar, continue amando e louvando a Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor. E eu agradeço a todos, agradeço o convite, agradeço a Deus por estar aqui com vocês, agradeço a Nossa Senhora por ter escolhido um instrumento tão perfeito para levar o nome dela para todos e eu estou aqui à disposição de vocês também, para o que vocês precisarem, pode contar com a gente. Vamos cantar? Vamos. Vamos lá? Dá-nos a benção, Mãe com carinho, Senhora do novo caminho. Dá-nos a benção, Mãe com carinho, Senhora do novo caminho. Salve Maria e que Nossa Senhora abençoe a todos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa, quero agradecer também quem está em casa, pelo carinho, pela audiência, muito obrigado a todos que ficaram até agora, são muitos abraços. O pessoal do povoado Hermo está dizendo o seguinte, vai uma caravana completa hoje do povoado Hermo, um abraço especial para o povoado Hermo, mandar um abraço aqui a Joseane, Maria Tessia está mandando um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, Fátima, Cassinhas de Chico, enfim, a todos que estão aqui, senão a gente vai tomar o horário do programa de Rita. Quero agradecer a você, Araíso, que você traz as irmãs aqui, parabenizar a Cavaleiro de Cristo, que está acompanhando, que está com essa missão também na nossa festa. Agradecer a Marcelo, que ele é muito importante, Marcelo, que é irmão do nosso maestro Márcio Dantas, a nossa fila harmônica, a nossa paróquia. Quero agradecer aqui ao Padre Valdeci, ao nosso vigário paróquia, ao Padre Erivan, e hoje também, em especial, nós estaremos lá há 14 anos, eu faço a cobertura ao vivo pela TV JCN, com grande estrutura, e essa missão também, que o Marcelo, enfim, com outros amigos, nos deram essa missão, de transmitir também o show da irmã, a participação do Padre em Full HD para todo o Brasil, a gente vai estar transmitindo, e também dando nossa parcela de colaboração. Mais uma vez, muito obrigado, Araíso, obrigado às irmãs, e para você que está em casa, que Deus abençoe, amanhã eu volto com mais um Boletim da Festa, aqui nos Dentro, do Jornal 93. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL